Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje é os highlights, são os melhores momentos das partidas profissionais de CS. Caso você curte esse quadro aqui no canal, não se esquece, se inscreve aqui no canal. Sua inscrição é muito importante para a evolução do mesmo aqui na plataforma. Seu like mostra para o YouTube que você curte demais esse estilo de conteúdo, fechou? Deixa de enrolação e vamos para o que importa, são os melhores momentos. Bora lá! Vamos ver, já chega para cima do GXX. GXX, meu Deus. E aqui o Wesley já consegue pegar a eliminação para cima do GX. Vamos de GXX, né? Para não dar trava-língua logo no começo, né? Agora chegando aqui o Sinopse. Fez o avanço, tira ali o West, consegue a eliminação. O MIBR está bem espalhado no mapa para tentar punir essa agressividade. Chega para cima a trocação do Safe, o Rigon leva a melhor. Diria o ponto mais importante aí. É, chegando para cima do Sinopse. Apertura aí na sequência do Insane para pegar o abate para conduzir. O MIBR através desse meio, vamos ver para que lado que eles vão tentar fazer o avanço, né? Tem aqui o Seneri, fazendo a marcação. Enquanto está ali pela frente, vai rolando o avanço. Apertura! Encontrou o Seneri, o primeiro abate, mas aí o BRN-San juntamente no drop da ligação. Já passou para fazer o plant aqui o BRN-San. E agora a situação de 2x1, hein? Para cima aqui então. Vai encontrando o primeiro embate. Ali pela frente, o drop. Levou o HS, acaba tomando aqui o abate e ficando no x1. Juan vai se jogando para cima, tem a Molotov, ele respeita o tempo dela, espera um pouquinho. O kit defuso está no bolso, então tem certa tranquilidade no tempo aqui o jogador da equipe da Bad New Eagles. E agora vem partindo para cima. Apertura, 104, força, aparecer vai tomar de... Não vai ser apenas uma e nem duas. Vão ser 5 facas para 5 ganhadores diferentes. E para você participar desse sorteio, basta depositar no k-drop.com utilizando o cupom ARTS, o melhor site de abertura de caixas. Deposite qualquer valor, ganhe 10% de bônus e 50 cents para abrir sua primeira caixa de graça. Site 100% justo, variados métodos de depósito e preenche o formulário na descrição. E pronto, já estará participando das 5 facas do sorteio. Boa sorte a todos. Surpreender, surpreender o Insane. Agora vem na sequência aí o avanço. O Oeste pega na eliminação. Safe também derruba o Sinopse. O Safe derruba o GX. São, na verdade, a equipe da Bad New Eagles, hein? Vamos dar, aqui é porque a gente fala isso. A entrada vai acontecendo aqui para esse bomb site. Chega na surpresa. Insane para pegar o abate. O BR Nissan. Eliminação atrás de eliminação. O UAM consegue buscar o abate. Agora vem para cima o Oeste. Já tira mais um. E o MIBR está mais uma vez em posse do bomb site, hein? Conseguiu botar pressão agora sobre o GX. E o Seneri? Esse time aqui não está fazendo muita guarda de ano. O avanço vem com o Oeste. BR Nissan pelo um lado. Pode ser surpreendido. Ele contorna agora. O GX pescou. E agora complica um pouquinho o round. O Oeste tira ali o Juan de dentro do bomb site. Mas vai tomar pressão. É um 4x3. Mas está mal armado ali. Alguns jogadores da equipe da Bad New Eagles. E aí para cima agora. Tentativa de reteig. E começa então a saga. O Safe já consegue a eliminação. Mas foi trocada ali pelo Seneri. Traz de volta. É um 3x2. Vem agora a trocação. O Oeste aparece. O GX troca mais uma vez. E agora tem aqui o drop. Pela parte externa. Consegue a eliminação. Agora é um x1 contra o Seneri. Não tem o kit defuse. Ele toca na C4. Força aparecer. Agora vem uma granada. Aproxima! Estou sentindo falta, viu, Cap? Do lado da Bad New Eagles. Essa pressão é um pouco maior. Tanto no rato quanto no meio, né? Vamos ver aí o round que já tem bala aí. Para você. É, o Safe já consegue buscar a primeira pesca. Vai tentando abrir o bomb site. Vai chegar agora a tropa. Vamos ver a utilização de granadas. Vem a flecha. Abriu aqui o Sinopse. Tentou buscar. Vem agora a segunda granada para cima dele. Vai chover no Molotov aqui, hein? Chega aqui o Rigon. Na proximidade. Em controle pela frente. Benzan foi trocado na sequência. O Drop e Insane aparecem. E aí o bom trabalho para tirar a defesa de bomb site. O plant vai ser executado pelo West. Abertura do Drop. Estava cravado. E agora sobra pelo Sinopse. Deu a cara. Vai tomar no safe. Essa lágrima do Mi BR, viu, Cap? Eu acho que vai crescer e vai crescer. E pode trazer coisa boa para a gente aí no futuro bem próximo. Olha a passagem pelo fundo. Aí tentou buscar o combate. Chegou agora a trocação. E o West também carimba aqui o Sinéria. Vai aí começando a entrar na roda aí a equipe da Bad New Eagles, hein? Vamos ver como é que se sai então o 4x2. E agora tem aqui o GX. Sempre estava fazendo a marcação, mas vai ser interceptado. Consegue a eliminação. E a C4 ficou para trás, hein? Cara, olha só onde foi dropada a C4. É a sorte aqui que o GX estava olhando para o lado errado, né? Agora uma pergunta, assim. Não querendo dar uma cutucada, vai. Por que diabos a C4 está lá com o safe no canto oposto, sendo que o Mi BR está dentro do bombo 7 da B? Eu quero só entender isso. Cara, antes de você falar, eu já sabia que você ia dar essa cutucada. A 100% não, né? Ah, sério? Opa! O Cap, e até fui conferir aqui que você me deu uma bugadinha, viu? Esse mapa é a escolha do Mi BR, viu? Não é do Bad New Eagles, não. Ah, não. É o contrário? Você inverteu os lados aí. Porque o Bad New não chama Mirage, né? Que é um pique que o Mi BR foge. Aí já tem um bom tempo, já. Isso, eu ia comentar exatamente. Eu não tenho o contrário. Então esse pique do Mi BR, se eu arrumar para Mirage, que é uma correção para vocês. Esse quinto ponto vai ficando para a equipe da B? Inclusive, e olha o BR emissão de que está, cara. É isso que eu estou falando. O Insane consegue ali buscar o contato, mas acaba sendo eliminado. Agora vem o avanço, o Juan Flato. Mas aí, cadê o Benizão? Caiu. Ele caiu no meio do round, cara. Ele caiu quando ele estava no marote dos marotes, Kevin. Que desastre esse round pistol, cara. Olha o sinopse. Olha só, marotando, marotando, marotando. Olha só ali pela frente veio o Juan. A tropa inteira vem chegando. Vamos ver se vai ter aqui uma flecha. Ele vai tentar abrir na mira mesmo. Passou de lado. E aí, quase leva o segundo. Estava sendo trocado ali pelo Seneri, que busca então o Pixel. E agora é um 3x3. Igual uma batida aqui pelo West. Aí o GX vai tentando dar a cara também. Vai adentrando aqui a ligação, juntamente com a C4 ali nas costas do Seneri. Ele faz a abertura de um lado, vem pelo outro lado também fazendo a abertura. Aqui o Seneri vai contornando. O drop não está esperando. E aí o Abate vem. Dois contra dois. O Plant mais uma vez. Caiu ali o BR emissão mais uma vez, hein? Exato. Problemaço agora para a equipe do MIBR. E o Seneri aqui tem jogador no meio de Smoke. O GX faz a abertura ali. Já tentando pegar na ligação. E vai pegar aqui o West. Consegue a eliminação. Safe sopra sozinho. 1x2. Vamos ver. Esse bootcamp aí do MIBR é aquilo, né? Casa nova lá. O pessoal está instalado há pouco tempo por lá. Não sei. O pico ali foi 17. O time aí bem competente aí no que faz. Enquanto aqui o Insani pega a eliminação para ser no sinopse. Fica com a vantagem. Agora a entrada vai acontecer. O drop aqui na marcação. Vamos ver. Vai tentar contestar. O spray não encaixa. Aí o problema, hein? Não conseguiu taxar o primeiro. Na sequência vem aqui o GX também tentando manter o posicionamento. Ele faz a abertura. Vai tentar chegar ao MIBR. Vamos ver porque agora aperta para cima. O drop já pega a eliminação para ser no Rigon. Dois contra o Juan. Está com a vida baixa. Vem para cima agora. Vai trocando de arma. O drop vai passar. Mas aí tem o Insani de lá de trás. Pegando a eliminação. O pão. Aqui uma molotov. E uma flash rola também por parte da equipe do MIBR. Já pega o abate para ser no Rigon. Agora meio agressivo. Aí para cima do safe. Vai encontrando a eliminação. Para cima desse. E o segundo também ali pela frente. Juan Flatro chega. A C4 está em posse dele. Ele abre a scope. Espera a movimentação. Enquanto do outro lado o GX vai calteirando o safe. Pescou mais um. E agora em busca. Quem sabe no Ace. Um aqui para frente. O safe vai abrir mais o GX. Pega a eliminação. Que não conseguiu espremer essa distância. Deixando para cima do drop. Vamos ver porque agora vai ser na bala. Levou primeiro o BRZan para taxar ele. E aí o Sinopse. Vamos ver porque vem para cima. Mas a bala do Sinopse encaixa primeiro para cima do BRZan. Fica agora no 3x3. Empate então aqui entre as duas equipes. No número remanescente de jogadores. Vamos ver essa passagem que ele vai tentar interceptar. Passou. E foi pescado pelo safe. Aí a mira boa. Vem o West. Mas aí passou a desaperceber. O Juan vai aparecer. Vai levar os dois. Agora azedou porque ficou no x1. Aí o Maroto. Vamos ver. Chega na correria aqui o Insane. O Insane vai tentar enfrentar. Está de algo em mãos. Agora vai partir para cima. Aqui o Juan Flatro que vai assumindo então a WP ali do GX. que foi evaporado ali pelo Insane. Agora foi o Insane. Olha só a flecha. É isso que eu estou falando. É exatamente esse ponto, né? Aqui acabou o round, viu? Outcursos. Não vai ter retake não. Não é um cenário favorável. É questão de guardar esse armamento para o próximo round. Porque está quebrado financeiramente, viu? É a saída mais... Eu não diria a única saída, né? Mas a saída mais óbvia e talvez a... É aquela coisa, né? Tem que realmente aí caprichar. A sua sequência agora... Ah, está faltando essa agressividade. Mas agora vem aí trazendo então a inversão. Chegou uma Smokes. Vão ter que furar ela. Passou primeiro. Acaba sendo punida aqui pelo West. Consegue a eliminação. O Insane vai levando dois jogadores. E vai levar o terceiro também. Vamos ver se está esperto com isso. Isso aí é a marcação. Bom trabalho, boa leitura. Para pegar a eliminação. BRN Zan de Alpe. Aí fez todo o serviço. É o 15º ponto da equipe do BBR pintando. Vamos ver porque faltam 30. Serena faz a entrada. Tem o Insane na cola dele. Pega o primeiro abate. X faz a vingança. O BRN Zan vinga mais uma vez. É um 3x1. Faltando 20 segundos no relógio. Veio a flash e a segunda também. Esse quarto ficou pelo caminho. O GX vai aguardar, hein? Correu para aguardar e a virada veio. A virada veio. Olha só que é Sarapuca, hein? Fez aí o avanço. Estava marcando exatamente isso aqui. O safe. A passagem vai acontecendo. E não faz abertura o suficiente para visualizar os jogadores. Mas agora sim. Aparece o Insane. Olha só o empate. O safe vai pescando o segundo. Tem mais um pela frente. Sacava a pistola. Mas o Juan Flato conseguiu o atropelo. Mas aí o estrago está feito, hein? Ui. Achar ali o paradeiro. Mas ele vai perdendo tempo, viu? Ele está ficando sem tempo. 27 segundos. Tem aí já aqui. West na boca. No gol. Para finalizar então o primeiro mapa. Vai para a equipe do MBR. 16 a 14. O Brasil sai na frente, Chico Russo. Lindo, né? Jogou bem. É isso aí. Vem a pressão. Rapidamente. A equipe da Bad News Eagles vai imprimindo aqui. Velocidade. Chega para a trocação Insane. Vai levando a melhor. E aí são duas baixas para a equipe da Bad News Eagles. Vai rolando aqui o avanço. Para cima aqui da base. Chegou o trope. Levou o primeiro. Levou o segundo. O terceiro não cai porque falta o bala. 3x1 Insane. Caixa bala. A equipe da Bad News Eagles chega rapidamente. Pelo rabo tem o safe aqui preso. E agora vai tomando a pressão, hein? Vamos ver aqui o Senere. Se movimenta aqui o safe. Vai tentar mais uma pique, não. A gente consegue a troca ali. Tira o jogador. Agora vai aparecendo para dentro. Bom site. Tem smoke aqui. E tapando a visão do Insane. Que vai dando contato ali com o cara da caverna, né? E agora aí não descolou essa eliminação. Perdemos ali o BRNzão. E agora vem para cima. O West vai ter que estar pronto. Mas não. Rigon consegue a eliminação. E ganha espaço para a equipe da Bad News Eagles. E agora tem aqui o drop. Tentativa de retake. Faz barulho. Força então ali a movimentação. Já chamou a atenção aqui o safe. E vai atrair o Rigon para cima dele. Mas a abertura do Rigon foi muito boa para pegar ele então o safe. Consegue a eliminação. Veio aí uma flash. Sabe no posicionamento que o drop vai tentar partir para cima. Mas está demorando demais. Eu acho que o tempo já não dá mais, viu? O tempo não dá mais para o BRNzão. E o primeiro ponto da equipe da Bad News Eagles. De curso. Primeiro pontinho naquele armado. Ai. Já machucou, hein? Caiu até da janela ali. Não dá. Isso aí. Vamos para esse armado, que é. Olha o que importante. É isso aí. Começa aqui com o BRNzão. Dessa vez aí pegando a eliminação para ser no sinopse. Vai rolando correria para o bomb site já ver. Está um pouco atrasado. A batida ali pelo safe. Vai conseguindo a pesca. E aqui o drop. Mas na sequência o Rigon chega atropelando. E smoke de passagem vão adentrando aí o bomb site. Vão tentando explorar. Enquanto aqui a marcação do Insane pela parte da sombra. Aí vai aguardando ali. A passagem consegue pegar ali o Rigon. Vai pegar o plant também. Bom trabalho do Insane. E sobra apenas o GGX. Vai tomar pressão. Chega para cima. A flash veio 1 minuto e 14. E não consegue desenvolver. Então a equipe da Batting e os Eagles nesse round. O BRNzão fazendo a marcação. Aqui o GG tem que se movimentar. Ele vai passar de lado para o L. Onde tem o BRZão. Para fechar. Então ali a possibilidade. Porque tem jogador se movimentando. Vai controlando agora. No gap da smoke. E aí não, né? Ficou encaixa a bala. O safe no chão também. Agora vai acontecendo ali. Uma eliminação atrás da outra. E agora sobra apenas aqui o troço. O Rigon vai partindo para cima dele. E a bala encaixa para cima do drop. O começo do CS é mais carregadíssimo ali pelo... Vamos lá. Boa flash. Já pega duas eliminações aqui o West. Vem aqui o Rigon pela frente. O Rigon está embaçado. Enquanto o Steve pesca um. Vem aqui o Juan. Mas aí o Seado agora o Sinopse aqui. Vai avançando o L. Vai tentar pegar o jogador da ligação. Mas aí deu ruim para ele. BRZão aparece. Vai tomando fogo de lado. Bom site da... Agora aqui o West. Bom trabalho. Enquanto o GX vai segurando. O avanço do tapete. O drop vencendo a retrocação. Tem dentro do bomb site. O jogador ainda pela parte do forte. Vai procurando todo mundo. O GX vai levando mais um. Ele derruba também aqui o BRZão. Mas o Insane faz a troca. É um X1 que vem para cima. O Kishnephios está no pé da C4. Enquanto aqui ele vai tomando pressão. Vai ficando de lado. Errou um disparo. Fica sem balas ali o Insane. Ambos também. Vamos ver quem que leva. O Insane se movimenta. Espera ali a ação do Juan. O Juan vai ter a oportunidade. Ele vai partindo para cima. Falta um disparo apenas. O Insane vai se escondendo. Na abertura do Insane. Enquanto aqui vai chegando para cima. O bomb site já vem. Insane tomou bastante dano aqui da Scout na passagem do L. E agora o problema é que todo mundo está ficando minado com esses disparos que vão sendo acertados pelo jogador. O GX vai minando. Todo mundo parou ali o avanço. E agora é o problema. O West não abala. Ele precisa. O drop também pega o abate. Vamos ver como é que trabalha. Chegou para cima. O Sinopse na trocação. E levou esse. Agora falta pelo Sereli. Ali por baixo. Fica sem balas. O drop sabe do posicionamento. Vai para cima agora. Para fechar o hold. Vem dos dois lados. Aí o BNZ optou por fazer a passagem exatamente para a parte da janelão. O safe pescou muito bem aqui o Rigon. Consegue a eliminação. O Juan está no meio dela ainda. Mas o safe de novo. Para capitalizar o BNZ também pega o abate. Mas aí o Sinere. Para aí a mira. Vem aí rolando o avanço. O safe derruba esse aqui também. E agora o BNZ para pegar o Sinopse. Será que eu errei aqui nesse... Nesse metaverso. Acho que eles esconderam no vaso ali uma graninha. Tá certo. Tem dinheiro guardado. É caixa dois aí ó. Para a equipe da BNZ. Enquanto a pressão vai acontecendo. O oeste consegue pegar a eliminação. Vem agora a flecha aí. Não tirou o posicionamento aqui do GX. GX está pela parte do mercado. E é necessário pelo menos um avanço ali no L. Para quebrar essa marcação ali mais próxima. Aqui o Rigon já se movimenta. São duas Alpes ali né. Nesse momento. E agora tentativa de passagem. Vamos ver se vai insistir nesse bomb site. Chegou agora. Começa a ficar perigoso. Mas aí o drop. Para pegar a primeira eliminação. O segundo também. Vamos ver porque o oeste pegou o bate. O último está longe. Saca a Alpe. Vai tentar buscar ali o Juan. Juan na rotação. Agora vem aí para o plant aqui no BBR. Exatamente o bomb site da A. Chega ali para cima. Ou se não vai tentando buscar a trocação. Pegou o Exit. Olha o Juan. Anotou no meio da Smoke. Vai dando tudo errado. E cai para todo mundo. Para o Rigon. Vem aqui para cima. Rigon. A marcação. Agora a movimentação do drop. Fazendo o bomb site. Tem aqui a marcação do Sinop. Se vai levando o primeiro. O segundo também. O terceiro não. Mas aí o Westpune. Consegue levar dois jogadores. Tenta escapar ainda. Mas acaba sendo punido. Pelo Juan. O Insane vai partindo agora. Mas é um X3 difícil. É o IGL. Então se o IGL está pecando nisso. É hora de realmente ajustar isso aí. Enquanto o Insane. Pega a eliminação. Levou o segundo aqui. Vai resolvendo a parada. Enquanto o save também pega a eliminação. O Speck aí. Acho que foi no banheiro. O Speck deve ter ido no banheiro. Agora vai pegar com essa flecha a eliminação. Agora sim, MBR. Essa entrada. Granada veio para cima do MBR. Tem jogador na areia. Rola aí a flecha. O West também. Correria para dentro do bomb site. Rigon. Se escondeu ali na areia. Mas a bala precisa ali para cima do MBR. Na sequência o One Flattro vai aparecendo também. Não conseguiu aí concluir. E está faltando uma smoke ali. Está faltando uma smoke. Agora o Drop West consegue a eliminação. Mas o GX e o Sinopse conseguem trazer de volta o X2 West na trocação do Sinopse. MBR vai ganhando a ligação. Então chegando aqui com 50 segundos. O Flash vai sendo deixado agora. E aqui esse cara gosta de smoke. Ele parece o Phelps, cara. Olha só. Abertura. Insane. Para pegar o abate. Tem o Senere ali na parte do Tetris. Vamos ver. Porque a trocação vai se estendendo. Ele vai entrando de lado. Vai dando tudo errado. Ponto para a equipe. Vai dar aquela smokeada. Parte para cima. Agora vem a smoke de volta também. A tentativa de passagem. Vai empileirando. Olha só o problema. O Senere leva um. Agora finalmente conseguiu a troca. O GX pegou ali o BR usando passagem. Mas o West levou dois. Agora aquele momento que o BR... O BR vai tentar fazer a jogada. Perdão. É o Drop que está ali por cima. Até chamei um cara da Academy ainda. Enquanto aqui olha só o vacilo. Safe abatido. Cai a C4 então. Vamos ver como é que trabalha aqui o Drop tentando encontrar ali o posturamento. E agora ele vem. Atirou ali na mancha de sangue. Passa. Enquanto o West pescado. Problema porque são cinco segundos. Levou o primeiro. Segunda pela frente. E leva. Tem um West aqui marcando. Vamos ver porque tem uma Smoke aqui dando cobertura. Aí não, né? Aí também não, né? Enquanto isso vai rolando um avanço, hein? Pra cima aqui da ligação. Tem aí o jogador se desmovimentando. Juan. Vamos ver porque aí começa a tomar pressão. Benzan já limpa aqui o Rigon. Consegue a eliminação. Vai rolando aqui a troca de tiro intensa. Vem uma boa flecha pra conseguir buscar. Benzan levou a um. Acabam sendo trocados pelo Juan. 3x2. Tira aí a cara pelo menos da equipe do MIBR. 1.5 agora a trocação. Drop ficou. Safe troca. Agora é 1x1. Juan pela base. Vem pra cima. Vamos ver se o MIBR finaliza agora. Vai rolando aqui o avanço. Jogadores ainda não fizeram a passagem. Agora sim tem oportunidade. Safe. Fecha o placar pro MIBR. 16 a 14. 2. Mapas a 0. E a Bad New Eagles na lower bracket. E aí gostou dos melhores momentos de hoje? Não se esquece. As estatísticas estão aqui pra você analisar. Pausa o vídeo caso você queira ver e acompanhar tudo certinho. Sua inscrição e seu like aqui embaixo é muito importante pra evolução do canal. Te vejo no próximo vídeo. Poi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho